Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um momento de muito aprendizagem. Gostaria de dar as boas-vindas a você, ao nosso canal. A gente recebe todos vocês aqui com bastante carinho, nossos quartos anos, nossos queridos quartos anos da cidade inteira de Santana. E vamos para mais uma aula. Eu sou a professora Mítia, teremos aula de ciências humanas e continuaremos a falar sobre solo. Dessa vez, trabalharemos sobre a erodão do solo. E para isso, a gente vai revisar algumas coisinhas que a gente viu na aula passada. Nós vimos que o solo pode ser classificado em quatro tipos, onde nós temos o solo arenoso, o solo argiloso, o solo unífero ou humoso e o solo talcário. Estudamos algumas dessas características do solo. Tivemos uma aula em que nós também fizemos uma experiência. E para a gente entrar nesse assunto ao processo erosivo, a erosão do solo, vamos revisar um pouquinho as características do solo. Vamos lá? Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Ken Academy Brasil. Nesta aula, vamos falar sobre as características do solo, suas funções e as suas classificações. Por definição, o solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Podemos vê-lo como material solto e macio que cobre toda a superfície da terra. Ele é composto basicamente por minerais e matéria orgânica. Essa matéria orgânica vem da decomposição de animais e plantas. O solo desempenha importantes funções no nosso ambiente. Ele sustenta o crescimento das plantas e fornece água e nutrientes para as raízes que posteriormente distribuem esses elementos para a planta inteira e são essenciais para sua existência. Por isso, o solo interfere diretamente na produção agrícola. O solo também é o hábita, a casa de muitos organismos, como alguns insetos, alguns vermes, minhocas e etc. Além disso, é sobre o solo que construímos nossas casas, estradas, nossas cidades. Existem alguns fatores que influenciam a composição do solo de uma região, e entre eles estão o clima, a incidência solar, a quantidade de matéria orgânica, a vegetação que o recobre e etc. Por tudo isso, os solos podem variar bastante de um lugar para o outro, em relação à cor, tamanho dos grãos que compõem, sua fertilidade, entre outras características. Nesta aula, nós vamos ver algumas classificações de tipos de solos. O solo arenoso, o argiloso, o terra vermelha e o terra preta. O solo arenoso apresenta uma grande quantidade de areia. Ele é um solo muito permeável, pois a água infiltra rapidamente por entre os espaços formados entre os grãos de areia. Além disso, é um solo muito pobre em nutrientes. O solo argiloso é formado por grãos muito pequenos. E isso faz dele um solo impermeável, pois sobra menos espaço entre os grãos para a água conseguir passar. Com isso, ela demora mais para infiltrar. Diferente do solo arenoso, o solo argiloso possui uma grande quantidade de nutrientes em sua composição. O solo terra vermelha é muito fértil. A sua coloração avermelhada se deve à origem em rochas muito antigas, as rochas vulcânicas. E esse tipo de solo é muito encontrado em algumas regiões dos estados brasileiros de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. O nosso último exemplo de solo para esta aula é o terra preta, que é um solo escuro e muito fértil. Isso acontece porque o solo é rico em material orgânico em decomposição, o que o torna muito bom para a produção agrícola. E assim terminamos mais uma aula de ciências. Até a próxima! Quatro tipos de solo. Esse último que ela disse, que seria a terra preta, é o solo líquido que a gente já estudou. Tivemos um solo a mais aí, que é o solo vermelho, que também é um solo muito fértil, encontrado em estado em São Paulo. E não foi dito, mas nós estudamos também sobre o solo calcário, que é aquele solo que tem muita pedrinha. E devido à grande quantidade de pedra, não seria propício de desenvolvimento da agricultura, alguma vez, que essas plantas não conseguiriam sobreviver mediante aquelas pedras, sendo que essas raízes não se desenvolveriam. Certo? Então, nós já estamos sobre um solo arenoso, que é um solo que absorve a água de forma rápida e que é menos nutritivo. Nós também estudamos sobre um solo argiloso, onde a água demora mais de infiltrar e ela há mais nutrientes do que o solo arenoso. Estudamos sobre o solo calcário, que é formado por outras quantidades de pedrinhas também. E estudamos sobre o solo, o moço, ou o líquido, ou a terra preta, que é um solo rico em nutrientes. E é o solo que é mais profício à agricultura. Observem essas imagens. Bom, nós já falamos sobre o tipo de solo. Agora, eu quero que vocês observem essa imagem. O que vocês estão vendo aí? Nela, podemos perceber que há um desgaste do solo, provavelmente feito aí pela passagem da água ao longo do tempo. O que provocou a formação de grandes buracos da rua, né? Nessa rua aí, atrapalhando o fluxo de pessoas todo impedindo aí a passagem de veículos. Isso aqui que a gente está vendo, trata-se de uma erosão. E provavelmente essa erosão, ela aconteceu por conta da água da chuva, né? E fez com que fosse aí desmanchando, desmanchando, até que fizesse esse buraco enorme, essa cratera aí enorme, né? Então, isso aqui trata-se de erosão. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Mas o que é erosão? Na verdade, erosão é tudo e qualquer desgaste dos solos e das lojas em que há o transporte de pequenos detritos de um lugar para outro. Nós sabemos que a camada superficial da terra é o solo, né? O solo é a camada superficial da terra. E o que acontece quando esse solo é desprotegido, né? E há uma grande sensação fora de chuva, de muita chuva. O que acontece? A própria enxurrada, ela pode acabar retirando essa camada superficial do solo através desse processo de erosão. Hoje vai transportar pequenos distritos, né? Detritos, essa camada de solo para outro lugar. E o homem seria responsável pela erosão? Será que o homem é culpado pelo processo de erosão? A erosão, ela é um processo natural. Ou seja, já existe na natureza, mesmo sem a interferência do homem. Porém, à medida em que o ser humano altera a composição das perfeições terrestres, ele pode intensificar essa erosão e os seus efeitos que vai prejudicar aí o solo, né? Vai trazer dados prejuízos ao solo. De que forma esse homem, ele altera essa composição terrestre? Ele altera essa composição a partir da retirada daquela mata que fica ali na superfície do solo, o que vai prejudicar aí o desenvolvimento da plantação de que o solo desprotegido fica mais profício a ser levado a partir das enxurradas, né? Devido aí o processo de intensificação na erosão. Quais são os fatores, então, que vão provocar essas erosões? A erosão, como a pródicinha anteriormente, ela é um fenômeno natural que já vem acontecendo há muito tempo, né? Mas o homem acaba por intensificar esse processo através de algumas atitudes aí em relação ao solo. As erosões, em geral, elas são provocadas pelos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, que é o caso da água, a água em si, ela provoca a erosão. Os ventos também provocam a erosão. O clima e outros muitos elementos, né? Podem fazer com que ocorra esse processo de erosão. Nós vamos estudar agora alguns tipos de erosões. Vamos lá? Erosão turbial. A erosão turbial é um tipo de erosão que ela é causada pela água da chuva. De que forma isso acontece? O solo, quando ele fica desprotegido, uma vez que geralmente, principalmente aí no campo, né, onde vai se realizar tentações, ou até mesmo na estrada, uma vez que se retira toda aquela mata ali presente, afim de criar caminho aí para os carros, né? Ao retirar-se essa vegetação, quando se tem chuvas muito intensas, a própria enxurrada, ela vai carregando a parte superficial do solo e vai provocando esses buracos, né? Essas crateras aí, através desse processo de erosão. Então, a própria enxurrada, ela é um dos agentes que causa aí a erosão. Outro tipo de erosão é a erosão fluvial. É o desgaste provocado pelo leite do juro, tanto quando eles se excedem e avançam sobre as margens, quanto quando a vegetação ciliar, ela é removida e desprotegida um relevo ao redor dos fluxos da água, né? Isso aí pode acontecer de duas formas, em relação à erosão. Quando o próprio rio, ele excede devido à chuva, né? Chuva no entendo, ele vai subir, o rio sobe demais, né? E acaba entrando aí em outros espaços. Pode provocar a erosão através da força aí dessa água que está subindo. Quando também, quando se retira aquela mata que está ali ao redor do rio, que serve para protegê-lo também, essa areia, esse solo que está aí em volta, em torno aí do rio, acaba indo para o rio também. E aí, a gente vai ver outro processo acontecer, que seriam as enchentes do visual assoreamento aí do rio. Então, a erosão fluvial é uma erosão provocada pela água do rio, né? Erosão fluvial, água das flutas. E a erosão glacial é o tipo de erosão que é causada pela ação do gelo. Tanto da neve quanto da geleira. Geralmente ocorre porque as variações de temperatura congelam e descongelam a água, que se dilata e se comprime, afetando aí as rochas e o solo, né? Porque a variação, a temperatura aumenta, a temperatura diminui e assim, esse aumentar e diminuir aí vai fazer com que as rochas elas se dilatem, gerando aí, causando a erosão. A erosão glacial, ela é causada pela ação do gelo. Temos também a erosão marinha, que ocorre quando as rochas ou solos litorais são desgraçadas pela água das ondas do mar. E aqui na Bahia, mas exatamente dizendo de ponto seguro, a gente vê claramente isso aí. Onde a água do mar, ela vai invadindo a pista ali, a estrada ali, e vai causando erosões no solo. Então, a erosão marinha, ela é provocada pelas ondas do mar, certo? A erosão eólica, como o próprio nome diz, ela é o tipo de erosão que é causada a partir do vento, né? O vento vai retiando ali, aquela parte superficial, ou até mesmo em relação às rochas, o vento acaba por modelar as rochas. A gente sabe que o solo, ele é formado aí a partir da fragmentação das rochas, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre erosão, reforçar um pouquinho mais aí, a partir deste vídeo. Importância da vegetação na conservação do solo. Vamos lá? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a importância da vegetação na conservação do solo. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa saber o que de fato é o solo, não é? O solo é uma massa natural que compõe a superfície da terra e que suporta ou é capaz de suportar plantas. Essa massa contém matéria viva e resulta da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, que é o seu material de origem. A transformação da rocha em solo se realiza durante um certo tempo. E é exatamente por isso que precisamos preservar o solo o máximo possível, porque a partir do momento que o solo perde essas propriedades, vai demorar muito tempo para recuperá-lo. E mesmo assim, ele não vai voltar a ser como era antes. Mas como podemos preservar o solo? A conservação do solo é um conjunto de práticas e medidas agrícolas que tem como objetivo cultivar as terras da melhor forma possível. E a primeira prática, e talvez a mais importante para preservar o solo, é conservar a vegetação nativa. A vegetação que se desenvolveu no solo sem a intervenção humana, ou com o mínimo de intervenção possível. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, é preciso que não seja praticado o desmatamento. Além disso, quando for realizado o cultivo, é importante aproveitar ao máximo a terra para cada unidade de área plantada. Isso é feito para diminuir o máximo possível os impactos causados na vegetação nativa de uma região. E com isso, preservar o solo. Bem, meu amigo ou minha amiga, agora tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para você. Qual é a importância da vegetação para a preservação do solo? Bem, a vegetação ajuda muito a combater os efeitos da erosão, pois as plantas ajudam a absorver a água. E com isso, evitam que sejam formadas as enxurradas que costumam levar às terras. Inclusive, evitam até mesmo que haja um desmoronamento em morros e serras. Ah, a vegetação também ajuda a evitar o assoreamento das nascentes dos rios. Ah, mas o que é o assoreamento? Bem, o assoreamento é um processo que altera o curso natural da água em um rio, podendo inclusive matar nascentes em alguns casos. O assoreamento ocorre através do acúmulo de sedimentos nesses locais. Esses sedimentos são provenientes do solo ao redor dos rios. Assim, normalmente quando chove, a água da chuva retira partes do solo e leva para os rios. No entanto, quando os arredores dos rios possuem uma vegetação rica, a vegetação vai impedir que esses sedimentos cheguem aos rios inascentes. E com isso, os efeitos do assoreamento serão reduzidos ou até mesmo eliminados. Assim, como essa vegetação vai impedir que o solo seja lavado pelas chuvas, não vai ocorrer perdas de nutrientes do solo. Porém, quando não tem a vegetação, grande parte dos nutrientes e minerais presentes no solo são carregados pelas enxurradas formadas pelas chuvas torrenciais. Olha, também não podemos deixar de falar aqui sobre um papel extremamente importante da vegetação, a produção e preservação da quantidade de água. Não há dúvidas que as florestas e a vegetação têm uma relação direta com a produção de água. A vegetação se enraíza, retém água na superfície do solo e alimenta aos pouquinhos o lençol preático, que é uma espécie de reserva de água que está abaixo do solo. Isso possibilita que um rio tenha vazão regular ao longo do ano, inclusive nos períodos de estiagem, que são os períodos onde não ocorrem muitas chuvas. Sem a vegetação, nós temos o efeito contrário, ou seja, ocorre pouca infiltração da água no solo para alimentar os lençóis preáticos. Além disso, ocorre um escoamento superficial muito intenso, fazendo com que a água da chuva atinja rapidamente os rios. Esse rápido escoamento acaba provocando inundações. Além disso, quando chegam os períodos de estiagem, devido a pouca quantidade de água nos lençóis preáticos, as nascentes liberam pouca água e, com isso, enfraquecem, podendo até mesmo morrerem. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, não há dúvidas que a vegetação tem um papel muito grande para a preservação do solo e também para diversas outras coisas que fazem parte da nossa biosfera. Então, por isso que é preciso preservar e manter as plantas, as árvores e toda a vegetação que encontramos no solo. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Então, galerinha, compreenderam o que a erosão pode trazer para o solo. A importância dessa vegetação aí, nesse caso, é o solo. E como a erosão pode prejudicar o nosso solo. Sabendo que essa erosão pode acontecer, ela acontece a partir do fenômeno natural. É algo que acontece de forma natural. Porém, ele sendo intensificado aí pelo homem. Quando o homem retira, por exemplo, as matas celiares ali ao redor dos rios, que protegem as nossas nascentes. Quando o homem retira a própria mata ali presente no solo, como é o caso aí da duradinha, que servem bastante para proteger esse solo, evitando aí que a água da chuva, por exemplo, através do enxurrado, retirem essa camada superficial do solo, né? Então, o homem, ele vem identificando aí esse processo de erosão. Porém, a erosão, ela acontece a partir de fenômenos naturais. É o caso da erosão marinha, provocada pela água do mar, a fluvial pela água da chuva, a fluvial pela água dos rios, né? E temos a erosão glacial que é provocada pelo gelo, né? A mudança de temperatura. O gelo, ele vai derreter, ele vai se solificar de novo, e assim faz com que essas rochas, elas se fragmentem, certo? Nossa aula, ela vai estar encerrada por aqui. Peguem lá o curso pedagógico de vocês, os blocos de atividades, com as orientações dos alunos. Leiam direitinho, realizem as atividades com muitos capítulos, que elas deverão ser devolvidas às escolas de vocês, para que os professores façam as dúvidas corretoras, certo? Porque isso foi sendo avaliado por elas. Então, não deixem de fazer isso. A prova ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês, e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto